A bocada do Moçelho, olha você, Boca. Olha lá, tá estiloso, hein? Ah, mas sua câmera é essa aqui. Só a câmera é aquela, mas você tá ali, deixa ele se ver ali, ó. Aí, ó. Eita o cabelinho ali que tá desengonçado, rapaz. Aí ficou legal? Vê aí, mano, se você tá bem, se você tá tranquilo. Tá bom, tá estiloso. Fala, fica assim mesmo. Fica assim mesmo. Tá da hora, tá da hora. Qualquer jeito eu fico, fala. Fala, tu fica com... Qualquer jeito, qualquer ângulo ele fica bonito, né? Mas conta a história aí, ó, quando você morava com a Diana, como é que é? Ô, Gordox, procure me pagar por quê? Pagar ninguém quer. Ô, mas, ô, ô, Boca, é real isso aí mesmo? Do quê? Que o Gordox tá tirando dois mil reais? Ô, meu Deus do céu. Dei da Copa do ano passado, deu Copa. Se abriu o direct dele aí, ó. Eu tô flotando o meu Pix toda hora e ele não manda. Mas o que rolou, cara? O que vocês apostaram aí? Eu mandei uma Jota pegar, ele já tá ali esperando. Se ele não pagar, o a Jota tá ali esperando ali na copa. Mas como é que foi, Boca? Quando que rolou isso aí? Vocês apostaram como e tal? Como é que foi esse lance? Não, era um negócio de MVP lá. Aí eu apostei no outro cara lá. Não me lembro quem foi MVP na época, não. Ele é rabudo e ganhou, mano. Era impossível eu perder, né? Você apostou no moleque e nada... Eu apostei dois mil na mesma hora. Aí ele foi, perdeu e se picou. Levou dois burguerquinhos pra casa lá na Copa do Grupo. E não pagou. Não deixou nem um burguerquinho pra me comer ainda na hora. Ele ainda pegou os burguer... Não, mas também, Gordog, você não pode ver comida, né, cara? Ele pegou os burguerquinhos e vazou. Nada, mas antes disso, agora você vai falar. Você me deu umas bicas lá, por isso que eu fui embora. Oxe, mas mesmo assim tinha que me pagar. Mas tu me deu umas bicas. Eu falei, ah, você vai esperar? O dever pra ele, Fih, é o fim do mundo, Fih. Cobra. Não, eu não sei. Aqui, ó. Se eu te mostrar a DM aqui, realmente... Mano, vou te falar. Mas não falo que eu não vou pagar. Pra tu ter ideia, a gente jogou um apostado. Eu dei... Aí ele perdeu. Ele perdeu 250. 300 conto, eu acho. Eu falei, não precisa pagar, não. Aí a gente continuou. Eu perdi 250. Ele falou, vou te dar um desconto. Eu dei 350 desconto e perdi 250. Ele falou, manda 150 pra mim. Em vez de deixar pra lá também, tá ligado? Cobrou, mano. E eu falei, mano, vou... Ele cobra, mano. Aí teve uma vez... Teve uma vez que, tipo, meu dinheiro tava tudo aplicado, tá ligado? Eu fico zero dinheiro na conta. Não consigo mexer. Vai ser hackeado que nem um serol? Fala tu. Então, eu deixo tudo aplicado agora. Não fico nada, tipo, só tiro depois de anos. Aí eu tava zero na conta, mano. E ele cobrando. Eu falei, mano, eu não vou tirar dinheiro, mano. E ele fala, tá quebrado, tá quebrado. Paga, paga, paga. Eu falei, foda, eu olhava numa conta, zero. Olhava numa outra, zero. Eu falei, mano, vou ter que tirar do investimento, mano. Eu não vou tirar, mano. É, se tirar do investimento, você pára de render, né? Aí cobrando, cobrando, cobrando. Paga, paga, paga. Não. Eu acho que é do dinheiro. Paga, paga. Eu falei, mano, mas nunca eu devo, fi. Perco o pago já, fi. Não, eu... Assim, eu vou pagar ele, mano. Mas é breve. E é hoje. E é hoje. Eu não tenho, boca. Vou fazer o quê, mano? Você não sabe aqui, parceiro. Por que você não? Vocês são foda. Por que você vai chamar o boca aí, mano? Não podia ver ele, velho. Pode parcelar, boca? Parcelar, sei lá, em três... É dois contos. Pode ser quatro de quinhentos reais? Quatro de quinhentos pode. Ah, então fechou. Hoje eu faço aqui, mano. Primeira parcela de quinhentos. Todo mês quentão, por cento. Pode ser? Não, mas aí por mês quentos reais, né? Caramba, tá foda, bocadas. Tô sem trabalhar, mano. Dá um desconto aí pra mim, mano. Na humilda. Ó, alguém vê mais uma Coca-Cola pra ele aí, mano? Não, é água. Tem água aí pra ele? Você vai tomar água? Aguinha? Vai tomar água. Tem água aí, mano? Tomei água hoje hoje. Mentira. Tomei na escola a água já. Tomei na escola? O quê, poxa? Não, por causa que se não... Se a gente não te tratar bem, a Diana vai vir aqui com chicote... Não é nós, mano. Você quer uma água ou uma Coca? Não, tô com essa Coca-Cola aqui ainda. Então tá bom. Tá bom então, mano. Ô, Boca, você viu o videão que você participou lá, mano? No canal do Luka? Viu? Assistiu? No canal do quê?